Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como conseguir esse lindo acessório de ombro. A gente vai estar entrando, galerinha, nesse joguinho aqui, Pancake Empire Tycoon. Galerinha, esse joguinho a gente já fez um vídeo ensinando como ganhar, gente, dois itens grátis. E é muito legal, gente, esse Tycoon, eu super recomendo, ele é muito satisfatório e tudo que a gente precisa fazer, galerinha, no caso, para conseguir os outros dois itens, é desenvolver, gente, essa pilha da gente aqui, ó, de panquecas e a gente vai estar alimentando alguns bichinhos que tem ali do lado e aí a gente vai atingindo os níveis e vamos conseguindo, gente, os itens. Se no caso você quiser saber desses itens que a gente já deixou, eu vou estar deixando esse vídeo ensinando como conseguir uma máscara e um pijaminha muito fofo, gente, eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo. E agora eu vou estar ensinando vocês como conseguir esse terceiro item, gente, que está disponível nesse joguinho de um jeito muito, muito fácil. Então, bora lá. O item de hoje, gente, é o item acessório de ombro e tudo que a gente precisa fazer é clicar nesse botãozinho aqui do lado e o que vai acontecer? Vai abrir, gente, a sua página de amigos e aí você vai convidar um amigo para estar vindo jogar com você. De preferência, gente, já pode ser até uma conta que você tenha adicional e esse amigo esteja online, porque aí você já manda o convite para ele e ele já entra no jogo e assim que ele entrar no jogo, no mesmo serve que você, você já vai estar recebendo o seu emblema. E é simples assim, galerinha. Então, você vai lá procurar o amigo, pode ser até uma conta secundária que você tenha, mas ele precisa estar online na hora que você enviar o convite e aí ele vai entrar. E aí, na hora que ele entrar no joguinho, você vai receber o seu emblema do seu item. E aí, galerinha, já recebi aqui o meu emblema e agora, galerinha, é só você sair daqui do joguinho e ir lá no seu personalizar acessório de ombro e vai estar lá, galerinha, o seu novo item, acessório de ombro, que, galerinha, seria um bom item para estar fazendo um look de Natal, porque ele é como se fosse um biscoitinho, mas com uns pouquinhos de sobremesa por cima, umas coisas ali meio decoradas. Eu achei super fofinho. E aí, galerinha, o vídeo foi esse. Você que ficou aqui ao final, um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau.